Fala lá pessoal, hoje é o dia mais bonito que eu peguei aqui, tá com um pouquinho de céu azul, mas também o dia mais frio, tá fazendo 3 graus, uma utilização de menos 1, tô toda empacotada assim, parece um exagero, mas não é, eu preciso disso, não, eu vou ter pé na rua, mas aí eu tô bem confortável, eu não estou sentindo frio, é, eu estou indo lá na Tower Flow, não quero, uma das coisas que eu mais queria fazer também dessa vez, porque eu nunca fui lá, e lá onde fica a joia da rainha, a coroa, e eu tô indo pra lá agora, demorei, mas cheguei, a estação tava tão cheia, que eu não conseguia nem entrar na estação, enquanto a plataforma não ficasse mais vazia, eles não estavam deixando ninguém entrar, a minha estação inicial lá não impede, mas eu já cheguei, a estação aqui é a Tower Hill, você sai do ladinho da torre, ela tá aqui, ó, e aí eu tô indo lá, é um castelo medieval, é coisa mais linda isso aqui, apesar da história macabra, mas eu gosto dessa parte da história também, porque era aqui que todos os prisioneiros ficavam, e eles eram executados depois, inclusive a Mary to Scotland, ela foi decapitada aqui, só que hoje ele é o lugar mais seguro de Londres, porque é onde ficam as joias da rainha, né, inclusive a coroa e tal, e é isso que eu vou lá ver agora. Já entrei na torre, cara, como eu tô feliz de estar aqui, e aqui você consegue ver a Tower Bridge, que eu não tinha visto ainda, e é muito Londrina, né, a Tower Bridge. Uma coisa maravilhosa que é a Tower Bridge, mas eu não mostrei ainda, só mostrei de longe, porque daqui a pouquinho eu vou chegar mais perto dela. E aqui dentro, Nesse prédio atrás de mim, que ficam as joias da rainha, você entra num cofre, não pode tirar foto, não pode filmar lá dentro, por questão de segurança, porque são as coisas mais preciosas da Inglaterra lá dentro, e você pode ver não só a coroa, mas com todos os objetos usados na coroação, e é incrivelmente lindo, assim, eu adoro toda a história de realeza, de reis e rainhas, então eu tava bem realizada lá dentro. Bom, depois de três horas lá dentro, eu saí e eu tô de cara já com essa maravilhosidade, essa precisidade que é a Tower Bridge. Ai, gente, como eu amo, ela é linda demais, e ela fica aqui bem de frente já, né, com a Tower, isso aqui atrás. E eu vou lá agora, né, vou cruzar ela até o outro lado e vou tirar umas fotinhos, porque ela é muito maravilhosa. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 O ruim de chegar perto assim dela, então você não consegue ver o tomo, que é uma das coisas mais bonitas dela, né? Que deixa ela mais bonita, mas eu vou pra um lugar agora que tem uma vista bem legal Música 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 Isso aqui é um shopping que fica atrás da catedral e ele é de graça assim, o terraço, é só você subir até o último andar, que é o sexto andar E ele é aberto em um bar, mas você pode entrar na parte do terraço que é grato E tem uma vista incrível aqui da cidade, 360, tem o Charles lá atrás, que é o prédio mais alto da Europa atualmente Também dá pra subir nele, mas aí ele é pago, óbvio Música 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 E ainda tem esse pôr do sol maravilhoso, gente Música Música A luz tá horrível, tô parecendo um esquimó, né? Mas tudo bem, ah, melhorou essa luz aqui Olha que linda aqui atrás de mim Eu vim aqui fazer umas fotos noturnas, porque eu adoro fotos noturnas, então eu sempre faço Então eu me aventurei já, eu me perdi, eu peguei o ônibus errado, desci no ponto errado, eu me perdi Tive que me girar sem internet pra achar o ônibus certo Mas consegui, meu objetivo era ter cruzado a ponte de ônibus e eu consegui E agora eu vim aqui fazer umas fotos noturnas da ponte e da torre, da tower E eu acho que deu certo, eu tô bem feliz de estar aqui, porque hoje é minha última noite, então eu tinha que aproveitar Tá muito frio, mas assim, eu tô conseguindo sobreviver com as roupas Aí quando eu tiro a mão pra mexer no celular, a luva pra mexer no celular, minha mão congela É só isso, eu só queria dar um geral Música 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 Música